Faça alguma coisa Não deixe de pensar nenhum minuto em mim E pensa que não existe um outro amor assim Se por acaso alguém tentar nos separar Faça alguma coisa pelo nosso amor Quando a distância estiver nos separando Pensa que em você, meu bem, eu estarei pensando Morrendo de saudade e com vontade de voltar Não há nada pior que de você me separar Faça alguma coisa pelo nosso amor Pois ele necessita de você e de mim Por isso, meu amor, me ame sempre assim Faça alguma coisa pelo nosso amor Faça alguma coisa pelo nosso amor Quando a distância estiver nos separando Pensa que em você, meu bem, eu estarei pensando Morrendo de saudade e com vontade de voltar Não há nada pior que de você me separar Faça alguma coisa pelo nosso amor Pois ele necessita de você e de mim Por isso, meu amor, me ame sempre assim Faça alguma coisa pelo nosso amor Faça alguma coisa pelo nosso amor Faça alguma coisa pelo nosso amor